Amém, você não te vê, desespero vai dar bem, vai, vai, você vai O chão da irmã sofrer, meu coração vai viver, vai, vai Você vai, você vai O chão da irmã sofrer, meu coração vai viver, vai, vai, vai Você vai, você vai, você vai O chão da irmã sofrer, meu coração vai viver, vai, vai, vai O chão da irmã sofrer, meu coração vai viver, vai, vai, vai O meu respeito, o meu respeito, o meu respeito, o meu respeito O que a irmã sofrer, meu coração vai Amanhã, você não te vê, desespero vai dar bem, vai, 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 vai Você vai, você vai O chão da irmã sofrer, meu coração vai viver, vai, 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 vai O chão da irmã sofrer, meu coração vai viver, vai, 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 vai Você nunca vai vir, além de eu estar Eu te fazer feliz a minha vida inteira Pra nunca mais partir A outra é a minha vida 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 Amém. 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 Amém.